Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Nosso programa ao vivo em São Paulo neste momento e amanhã será reprisado em Guarulhos, no mesmo horário, na TV Guarulhos. A gente vinha passando ao vivo conjuntamente, mas por problemas técnicos e durante um certo período o programa passará em reprise na quinta-feira. Mas em breve passaremos ao vivo em São Paulo e também em Guarulhos e depois em outras e outras cidades. O Câmera Aberta Sindical, como sempre, ou gira em torno de um tema ou traz um convidado para abordar várias questões relativas ao mundo do trabalho, questões de economia e de política e etc. O programa de hoje vocês verão que está com um formato um pouco diferente, porque nós não temos a bancada de três ou quatro pessoas. Nós temos um único convidado e que é um convidado muito especial, porque é o João Guilherme Vaga Neto. O João Guilherme Vaga Neto, quem é do movimento sindical, conhece já há muitos anos, ele é consultor sindical de muitas entidades sindicais, inclusive da força sindical. Também publica artigos regularmente na imprensa sindical, no site O Vermelho e em tantos outros locais, onde os segmentos mais progressistas e de esquerda costumam ler, frequentar etc. E foi lá um dos fundadores da antiga Oboré, que foi a escola de jornalismo sindical para todos nós que atuamos ainda hoje na imprensa dos trabalhadores. Nós bebemos daquela fonte, saudável fonte, onde aprendemos tanto. O João Guilherme vai ser muito explorado aqui hoje, porque eu quero saber muitas coisas a respeito do que vem ocorrendo no Brasil e certamente ele vai aqui nos elucidar tantos assuntos e tantas coisas que estão em andamento. João Guilherme Vaga Neto, a primeira coisa que eu queria saber de você é como é que você recebeu aquele balanço do Diese, do primeiro semestre, em que praticamente 97% das categorias profissionais tiveram aumento real. Porque, assim, se o PIB é PIBinho, se a economia está realmente com o pé no freio, como é que os trabalhadores obtêm aumento real? Boa noite. Aquele relatório do Diese, o relatório semestral das negociações, ele ressalta uma grande peculiaridade do Brasil na crise hoje que o mundo capitalista atravessa. Essa particularidade brasileira é que a forma de enfrentar a crise, evitar a crise e superar a crise é mais salário. É aumentando o peso dos salários na economia, a quantidade de salários envolvidos. E nós tivemos a confirmação positiva dessa realidade com o fato de que, num semestre em que o PIB cresceu pouco, pouco, a capacidade do movimento de conquistar ganhos reais em grandes categorias que têm a sua data base no primeiro semestre ficou confirmada. Portanto, o levantamento do Diese confirma uma verdade que é fundamental. Para superar a crise, não deixar a crise instalar e avançar, é preciso continuar com a obtenção de ganhos reais de salário. Perfeito. Olha, eu acho que você, de certa forma, já foi mais ou menos no caminho de uma pergunta que fez o Miguel Torres, que é o presidente em exercício da Força Sindical, presídio dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, que é uma entidade muito grande, e também a CNTM, que é a Confederação Nacional da Categoria. Ele diz aqui, o Miguel, antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o programa, né? O tema não poderia ser mais oportuno, assim como o convidado de hoje. E a pergunta, João Guilherme, a seu ver, como o movimento sindical pode avançar nas campanhas salariais do segundo semestre? Uma vez, diz o Miguel, que o governo federal dotou várias medidas de estímulo à economia, como a desoneração da folha de pagamento. E aí também, diz aqui, no primeiro semestre, tivemos alto índice de acordos com o ganho real, agora as campanhas enfrentam problemas a despeito da melhoria de cenário na economia. Parece até que os empresários fizeram um pacto contra... Interessante, hein? Parece até que os empresários fizeram um pacto contra aumentos acima da inflação. E pergunta a ele, que sugestão você faria aos sindicatos para superar essa situação? Ô Miguel, é óbvio que hoje os economistas informados já nos dizem que o crescimento da nossa economia retomou, felizmente, ritmos melhores. Os economistas chegam a dizer que hoje o PIB corrente, que é o PIB medido no instante, não esperar um ano passar, mas medidas que se fazem a respeito do que anda acontecendo agora, ele já caracteriza um indicador de 4% a 5% de crescimento. Nesse contexto, e levando em conta, sobretudo, os resultados do primeiro semestre, é mais do que natural que os trabalhadores se mobilizem e realizem campanhas para obter fortes ganhos reais de salário. Isso faz bem para a economia e desmascara até mesmo corretivamente uma ideologia capenga que vigora no empresariado, choramingas. Nós precisamos de salário porque é esse salário que fará a nossa economia avançar. Uma vez altos salários conquistados, ou seja, reajustes fortes, abre-se uma possibilidade aí sim de melhora da produtividade. Por quê? Porque trabalhadores com melhores salários são mais facilmente qualificados, ou seja, intensicamente qualificados. e o investimento procurará aqueles setores em que, com sua contribuição, a produtividade aumenta. Portanto, levando-se em conta o PIB corrente, o PIB de hoje, o PIB que anda acontecendo, os trabalhadores bancários, carteiros, metalúrgicos e várias outras categorias, têm razão em botar o bloco na rua. E eu te parabenizo pessoalmente, Miguel, porque você está botando o bloco na rua, na sua categoria, com a sua responsabilidade e solidariedade, a ponto que você e o Juruna chegaram a ser presos numa delegacia mequetrefe porque estavam perturbando o ambiente com as reivindicações gritadas em porta de fábrica. Essa prisão do Juruna e tua é uma medalha no teu peito, é uma medalha de honra, é a confirmação pela PM, pela delegacia, que o movimento sindical está vivo, tem liderança, tem direção e tem coragem. Aliás, João Guilherme Vaganeto, eu estive terça-feira, portanto ontem de manhã, na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que coordena a campanha salarial dos Metalúrgicos da Força, cerca de 800 mil, que tem data base em 1º de novembro. E um dos assuntos, claro que esse assunto da prisão do Miguel, com as brincadeiras de praxe que se faz nessas ocasiões, esse assunto foi tratado. Mas uma das deliberações que eu achei muito interessante, e foi lá uma espécie de voz de comando do Magrão, presidente da Federação, foi o seguinte. Amanhã, quinta-feira, haverá um protesto dos bancários na Avenida Paulista, se não me engano, em frente ao Bradesco, cerca de altura do 1400. E os Metalúrgicos vão participar, e outras categorias também. Por que é importante ter essa aglutinação agora? Para fazer, na prática, a unidade de ação. E, em contrapartida, na grande Assembleia de Campanha Salarial dos Metalúrgicos de São Paulo, na sexta-feira, as centrais sindicais unidas irão comparecer para se solidarizar com o Miguel e com o Juruna, e combater essas ações repressivas que desviam, desvirtuam o movimento. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui várias perguntas de sindicalistas, que nós, evidentemente, que a produção do programa trabalhou para que eles fizessem as perguntas e nós pudéssemos aqui colocar em debate com o João Guilherme. E um assunto que vem agora é do Carlos Alberto de Oliveira Pereira. Ele é secretário-geral da CGTB. Ele toca num assunto que a gente acabou nem abordando muito aqui no Câmara Aberta Sindical, porque nós não conseguimos, devido às próprias condições de sermos a emissora comunitária, de articular a vinda das entidades de servidores públicos federais. A gente gostaria de ter debatido esse assunto aqui e não foi possível. De todo modo, ele manda um abraço a todos nós aqui, diz que tem pessoas a quem ele tem apreço. Comenta, João Guilherme, este ano presenciamos uma das maiores greves no setor público federal, envolvendo várias categorias. O movimento foi de longa duração, principalmente pela falta de disposição do governo em negociar as reivindicações. Na sua opinião, a postura truculenta do governo em relação ao funcionalismo serviu como sinalização para os patrões do setor privado, ou seja, estimulou o patronato a jogar mais pesado. O governo estimulou o presente endurecimento da classe patronal nas atuais negociações da data base, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O nosso país, o Brasil, tem que se acostumar a lidar com coisas grandes. E a manifestação reivindicatória dos funcionários públicos federais no primeiro semestre foi algo que encarna a magnitude no nosso país. Envolveu 1 milhão e 900 mil servidores de 50 carreiras, representados por 30 entidades. É uma negociação, uma mobilização, até mesmo com greve, para ninguém do mundo botar defeito. Os resultados foram extremamente positivos, levando-se em conta as dificuldades nas quais se inseriu essa mobilização. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos servidores saiu desse embate com ganhos reais de salário projetados em três anos. No caso, por exemplo, das universidades federais, há ganhos substanciais. Isso não elimina o erro que setores do governo cometeram de tratar esse assunto com cabeça de planilha. Ou seja, tratar esse assunto com rigorismo burro que vai de encontro, que colide com as necessidades do país, que é, como eu afirmei, mais salários, melhores condições de trabalho. Nós tiramos lições disso. O governo deve ter tirado lições disso. As nossas lições são no seguinte. Semana passada, foi retomado aqui em São Paulo, no encontro das centrais, a linha unitária de rediscussão a respeito da regulamentação da Convenção 151 da OIT. A Convenção 151 da OIT já é aprovada pelo governo brasileiro. Precisa ser regulamentada. E ela tem que ser regulamentada na representação sindical, no direito à negociação e no direito constitucional da greve. Felizmente, nós conseguimos extrair as lições positivas e negativas do movimento do funcionário federal e estamos reencaminhando unitariamente as reivindicações que são próprias do movimento sindical dos funcionários públicos, mas que são generalizáveis pelo movimento sindical dos trabalhadores. Em novembro, haverá o grande congresso da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. CSPB. Esse congresso vai marcar, além de vários fatos, um fato extremamente importante. No contexto do congresso, preocupados os funcionários de suas direções com a inserção do Brasil no mundo hoje, pela primeira vez haverá um seminário com a participação de representações sindicais dos BRICS. BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no contexto do congresso do funcionalismo, haverá o seminário dos BRICS para aproximar as nossas sociedades por via das representações sindicais das experiências mútuas que os BRICS têm desenvolvido, que vão na contramão da Crisolândia Mundial. Perfeito. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre a questão aqui da greve dos servidores públicos, porque há muitas nuances numa greve como esta, com tantas categorias envolvidas, uma variedade extraordinária de funções, etc. A grande imprensa passa a impressão de que eram pessoas que ganham 15, 20 mil reais por mês que estavam lá, apenas estas, buscando aumento. Na verdade, há uma pirâmide também no serviço público, você tem uma espécie de aristocracia ganhando bem, depois você tem um setor médio ganhando razoavelmente, mas lá embaixo, muita gente ganhando pouco, então isso precisa ser corrigido ao longo do tempo. Uma lição que fica é que em assunto sério não põe burocrata para negociar, porque não dá certo, é porque o burocrata é tapado, ele não vê a dinâmica real da vida, as coisas acontecendo verdadeiramente como elas ocorrem. João Guilherme, tem outras perguntas, mas agora eu quero também aqui fazer perguntas que eu considero. Tem aqui do Luiz Gonçalves da Nova Central, do Ricardo Patá da UGT, tem o Luiz Carlos Mota da Federação dos Comerciários, aqui outras, do Antônio Rogério Magri, ex-ministro, do Pereira dos Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos, mas eu queria ouvir de você uma espécie de avaliação desse conjunto de medidas que o governo federal vem adotando. Porque o que me parece é assim, é uma crise no mundo, há uma crise que é mais forte na Europa, mas também atinge os Estados Unidos, atinge parceiros importantes do Brasil, e o governo brasileiro esboçou capacidade de reação e mostrou que tem margem de manobra. Por exemplo, com a isenção do IPI para os veículos e a extensão desse prazo, com a isenção do IPI para a linha branca, com a extensão da isenção do IPI para a coção civil, com a redução continuada da taxa de juros, com a sobretaxa para produtos importados que tem similares nacionais, e agora anunciando a redução da tarifa elétrica, doméstica e para as indústrias. Eu queria, claro, que isso aqui demandaria um seminário inteiro para discutir tudo isso, mas que lições, o que você vê nesse tipo de conjunto? Ajuda o Brasil ou não ajuda? Eu acho que não só ajuda, como é essencial. Porque é exatamente um conjunto coerente de medidas, muitas delas têm a característica de arbitragem, arbitrar entre duas situações e resolver provisória favoravelmente a uma delas, mas forma um conjunto que é baseado na seguinte ideia. Primeiro, é possível passar pela crise, é possível enfrentar a crise, vencê-la, superá-la. E para isso é preciso produção, consumo, salário, crédito, e o ganho da sociedade em fortalecer o seu mercado interno. Nós estamos enfrentando, Franzinho, uma oportunidade estratégica. O movimento sindical hoje, ele tem amplas condições positivas, dado o emprego e o ganho real dos salários, ele tem mantida a sua unidade de ação, ele tem amplas condições de exercer um protagonismo social importante. E ele se desenvolve em dois eixos estratégicos. O primeiro deles é a luta contra a desigualdade. A história do Brasil é uma história de desigualdades cumulativas. Pela primeira vez, nós estamos podendo colocar a tarefa da luta contra as desigualdades, que não é a mesma coisa da luta contra as diferenças, que são reais e fundadas, mas a luta contra a desigualdade pode ser travada hoje, e esse é o primeiro grande eixo do movimento sindical. E o segundo grande eixo, que mostra uma ênfase de protagonismo, é a participação do movimento na luta pelo desenvolvimento com respeito à natureza, distribuição de renda e democratização do Estado. Esses dois eixos, luta contra a desigualdade, luta pelo desenvolvimento com democratização do Estado, eles configuram para o movimento a grande oportunidade de enfrentar essa série de questões. Essa série de questões, ou seja, ações governamentais, outras que nós exigimos. Exemplo. Meus companheiros, vamos raciocinar. Só tem um país no mundo hoje, em que, na atual conjuntura, os trabalhadores têm reivindicado redução da jornada sem redução de salário. É o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que o movimento sindical está podendo não só verbalizar, reivindicar, mas colocar no âmbito da sociedade a discussão da redução da jornada sem diminuição de salário. E tem conseguido reduções nas negociações locais. Então, nós estamos enfrentando uma situação em que, além das medidas do governo, que, no geral, são medidas positivas, nesse contexto cumulativo e de arbitragem, o nosso movimento está tendo protagonismo. Aí, aparecem problemas que nós temos de enfrentar. O setor patronal da indústria da energia elétrica, magoado com as medidas corretas que o governo toma no sentido de rebaixar tarifas que as privatizações julgaram lá no céu, magoado, ele retalia demitindo trabalhadores. E diz, então, que as demissões são decorrentes do abaixamento da tarifa, como acontece em São Paulo, na Eletropaulo, como acontece em Furnas, etc. Nada disso. É retaliação pura e simples, é ação ideológica, e o nosso movimento, o Sindicato dos Eletricitários, a Federação, tem que agir de maneira forte, porque se é verdade que é uma retaliação ideológica, é verdade também que um berro de protesto pode fazer parar o processo e reverter essas demissões. Agora, João Guilherme, no setor elétrico está acontecendo demissões aqui em São Paulo? Sim, é isso que eu falo. Houve uma série de demissões no Eletropaulo, tipicamente de retaliação, por conta da tarifa. Aquela história, diminuiu a tarifa, eu te demito. O que é que tem uma coisa com outra? Essas empresas ganharam ao longo dos anos os tubos, porque a privatização julgou as tarifas lá para o céu. Então, agora é um problema de ajuste que não deve ser pago pelos trabalhadores, ao contrário, eles são o agente da mudança. Perfeito. João Guilherme, não querendo aqui sair do foco sindical e nem entrar em discussão que é muito teórica, mas você apontou que um dos esforços do movimento sindical é no sentido da democratização do Estado. É claro que o Estado é o espaço mais disputado pelos interesses econômicos, para chamar a tradicional luta de classes. É historicamente disputado. e na ditadura houve todos os tipos de distorção e ocupação de espaços por gente que não tinha verdadeiramente muita gente sem vinculações com o interesse do povo brasileiro e muitos testes de ferro, o cara que foi infiltrado ali para defender interesse privado, corporativo, etc. Como é que o movimento sindical pode, por exemplo, atuar na democratização do Estado? Eu ouvi uma nota das centrales sindicais pleiteando espaço na gestão do PRONATEC, que é esse Programa Nacional de Formação Tecnológica. Eu sei também que o movimento sindical tem lá espaço no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em vários conselhos o sindicalismo está presente. Quer dizer, as condições já estão objetivamente dadas para que o movimento sindical avance ou precisa criar institucionalmente ainda espaços? Olha, aí tem que misturar coisas e lojas. Porque a democracia se realiza como democracia representativa, as eleições, os deputados, o presidente, os governadores, os partidos, etc. E a democracia participativa. E essas duas mãos elas têm que se entrosar. No âmbito da democracia representativa, o movimento tem participado fortemente das eleições. Com todas as restrições que existem no Brasil, proibindo o movimento sindical de interferir, participar diretamente das eleições, o movimento tem participado. Tem participado porque ele não abre mão de sua cidadania. na democracia participativa, nós temos participado e melhorando a nossa participação. Hoje, nos conselhos da República ou conselhos federais ou conselhos estaduais ou conselhos municipais, a presença do movimento é muito grande. Ela precisa ser valorizada. Nós temos participação ativa, com voz, voto e decisão, em várias instâncias que controlam uma enormidade do nosso orçamento. Valores significativos de recursos são decididos por voto, por conselhos em que nós participamos. Então, esse fato, ele tem que ser reconhecido. Porém, um apelo. Existe no Brasil um poder, que é o poder da comunicação, que ele é relativamente fechado ao nosso movimento. E nós temos de travar uma luta correta, democrática, sadia, pertinente, perspicaz e permanente para democratizar os meios de comunicação. A nossa imprensa sindical, ela existe e funciona, atua, reproduz. Mas nós precisamos ter acesso aos veículos de comunicação, como televisão, rádio, os grandes jornais para ouvir a nossa voz, que é, hoje no Brasil, a voz da razão. Perfeito. Eu queria lembrar que, apesar da crise mundial, crise que naturalmente nos afeta também, tendo em vista que a economia é globalizada, temos um parceiro forte aqui do lado que é a Argentina, temos um parceiro lá no norte do hemisfério que são os Estados Unidos, temos um outro parceiro forte que é a China, tudo isso evidentemente que traz reflexo aqui para a economia brasileira, para a grande economia brasileira. Mas não houve, apesar de tudo isso, ataque a direitos trabalhistas. Em governos passados, sobretudo no governo do sociólogo, daquele em todo empolado, que agora está falando ainda até para um programa de televisão, acho até deveria ser um pouco mais contido, em razão do cargo que já exerceu, havia os ataques aos direitos dos trabalhadores eram permanentes e aqui no Brasil não está havendo e você que nos assiste sabe que tem greve na Espanha, protesto na Grécia, o pau quebra na Itália e na Inglaterra, Inglaterra, vejam vocês, deverá ocorrer uma greve geral que não havia desde 1926, de modo que aqui no Brasil há isso que o João Guilherme citou, desses espaços que o movimento sindical ocupa, democraticamente dentro do Estado tem nos dado garantias, nos dado, digamos assim, possibilidades de defender nossos interesses e de não sofrer ataques e ficarmos indefesos perante os ataques do capital ou de setores conservadores do governo. E aí, Franzinho, quando acontece por erro alguma agressão descabida ao movimento, e eu dou como exemplo pontual o decreto 7777 do governo federal que permite a troca de funcionários em fato de greve. É um erro, uma agressão, porém, ela é tão fora da curva que ela própria não se sustenta pelo seu peso. A medida. E nós temos condição de derrotar não só essa medida como qualquer tipo de agressão concentrada aos direitos dos trabalhadores da representação sindical. Perfeito. Há uma pergunta agora do Wagner Gomes que preside a CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Diz aqui, Presado Vargas Neto, depois de muita pressão, o governo federal conseguiu pôr em prática uma política de redução de juros para o país. Apesar dessa evolução, o movimento sindical precisa continuar unido para lutar contra outras heranças neoliberais que afetam nossa macroeconomia. Você concorda com esse ponto de vista? Quais aspectos macroeconômicos, além dos altos juros, impedem que o Brasil consiga se desenvolver de forma mais rápida, com a valorização do trabalho e a geração de mais empregos? O Wagner, eu concordo inteiramente com esse ponto de vista. Eu acho que nós somos protagonistas da queda da taxa de juros. Nós somos os lutadores protagonistas. Você se lembra que antigamente essa palavra de ordem era isolada e nós, para fazer uma manifestação, o Paulinho da Força teve que em Brasília fazer uma sardinhada. Hoje, é consenso nacional que o juro tem que cair. E nós temos de trabalhar, Wagner, para assim como há hoje um consenso nacional testado pela vida favorável à queda da taxa de juros, temos de criar um consenso nacional favorável à elevação de salários com crescimento de produtividade, com qualificação do emprego, com educação, Wagner. O nosso movimento tem que, assim como teve condições de derrubar juros, ele tem que ter condições de botar de pé unitariamente a luta permanente por ganhos reais de salário, qualificação dos trabalhadores e educação em todos os sentidos. Portanto, quando o movimento reivindica a participação no Planatec, ele começa a botar o dedo na garganta, no pescoço do monstro anti-educacional, enfrentando, no nosso ponto de vista, esses temas. Portanto, a seara é enorme, Wagner. Muitos problemas. Agora, a grande característica, aqui no Brasil, o movimento sindical está tendo condições de ter voz, voto e participação na solução dos grandes problemas. Bom, eu quero, deixa eu botar os óculos aqui, né, para eu ver o que está escrito lá no GC. É assim, nós temos uma reportagem, ela tem cerca de três minutos, é sobre, foi feita no calor de uma apuração sindical, lá o pessoal todo festejando, eu estava lá cansado, morto de cansado, por sinal, que eleição sindical é muito desgastante, e eu queria, então, chamar a reportagem, na sequência, voltamos com o Câmera Aberta Sindical, hoje, conversando e aprendendo, como sempre, muito com o João Guilherme Vagas Neto. Até já. É uma manifestação hoje, uma manifestação A agência sindical cobriu a eleição no STAP, Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos, dias 13 e 14 de setembro. Votaram 2.437 eleitores. A chapa 1, sempre com o servidor, obteve a maior votação da história do sindicato. Com a eleição, o trabalhador braçal e hoje, servidor da saúde, Pedro Zanotti Filho, assumirá a presidência da entidade. Ele quer marcar a sua gestão com uma forte participação da base. O Pedro Zanotti Filho vai ser o presidente do sindicato daqui pra frente. Atualmente, ele é diretor financeiro. Pedro, que emoção você está sentindo agora? Como é que está o coração? Estou feliz, muito feliz, né, João? Agora é pensar em trabalho, trabalho, trabalho. Passa um filme na minha cabeça. Os próximos quatro anos, como representar os meus amigos, como conquistar, como correr, como deixar o sindicato continuar no mesmo trilho, né? O Jair foi o nosso presidente durante sete anos. Eu acho que substituir o Jair ou a continuidade do Jair não é uma tarefa fácil, porque o Jair é o presidente que, né, o servidor apoiou, o servidor votou, o servidor escolheu o Jair, o servidor confiou no Jair. E agora o Jair está confiando em passar esse bastão para mim, né? E eu fico emocionado até por isso, até por ele achar que eu poderia continuar o trabalho que ele começou. Então isso me deixa contente, com mais vontade ainda de poder ser um bom presidente do sindicato, do servidor. O Pedro é um diretor que já faz parte da nossa diretoria. E entre os diretores dessa diretoria é a cara que apresentou, que tem pegada, que tem a mesma postura que a minha. E eu tenho certeza, eu fico muito feliz de ter feito o meu substituto, que é um cara que vai dar continuidade no trabalho que nós iniciamos lá em 2005. Ô Pedro, é importante a sede, é importante a diretoria, é importante um bom jurídico, é importante uma boa comunicação, mas o que o povo quer, o trabalhador quer, é o diretor na base. Então eu quero crer que essa diretoria vai estar permanentemente na base. João, isso vai ser um compromisso, eu estava até conversando com os amigos ali embaixo e falando isso também, né? Eu acho que uma das primeiras ações, não como presidente, eu acho que uma das primeiras ações dessa diretoria será isso, nós vamos conversar até nós tomarmos posse, nós tivemos uma renovação, você sabe disso, quase 40%, foi renovado o quadro, e o sangue novo que está chegando é para isso mesmo, a gente quer fortalecer cada vez mais a nossa presença na base. Então por isso eu até nesse vídeo eu deixo o amigo servidor, liga para o sindicato, aconteceu alguma coisa, liga, pede uma visita, pede uma explicação, quanto mais ligação receber, mais essa diretoria estará na base, se Deus quiser. Bom, vimos aí a reportagem, o STAP, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Guarulhos, houve lá no processo eleitoral uma chapa só, e a chapa foi muito bem votada, 2.435 votos, se não me engano, acho que foi a maior votação que uma chapa já obteve na história do sindicato. Então, agora os diretores têm tarefas, né? Porque a base é muito grande, tem professores, tem agentes funerários, tem varredores de rua, tem o pessoal operacional que chama, na verdade, tem os agentes de portaria, tem os agentes comunitários de saúde, tem os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, portanto, tem que dar conta dessa demanda, e aí os dirigentes, como diz lá o Fausto, então, se vira no 30, né? Se vira nos 30, você é dirigente de carro para isso mesmo, né? Dirigente tem que se virar, tem que ser ligeiro, senão não pode ser dirigente. João Guilherme Vagarneto, eu queria aqui passar mais algumas perguntas de sindicalistas que nos brindaram aqui com suas questões. Luiz Carlos Mota, presidente da Fê Comerciários e tesoureiro da Força Sindical, ele parabeniza pelo programa, que hoje traz ao debate um tema crucial para os trabalhadores, com data base no segundo semestre. Pergunta, o Mota, João Guilherme, você, sendo um consultor sindical experiente, daria para dar uma dica de como os patrões estão fundamentando seu discurso contra o atendimento de nossas reivindicações por aumento real? Ô Mota, na verdade, não há uma coisa nova. Eles estão transformando em palavras uma ideologia confusa que frequenta as suas cabeças. Eu chego a dizer até uma ideologia desorientada. Não todos, não todos. Ontem houve um grande seminário, Fundação Getúlio Vargas, e o Diese participou. E, neste seminário que discutia propostas, projetos, futuro do Brasil, houve a representação empresarial que formulou a seguinte questão, muito importante, Mota. A novidade na história recente do Brasil, falado por empresário, a novidade é a existência das centrais sindicais, a sua unidade de ação e o papel que elas têm desempenhado nas grandes políticas. Então, Mota, nós já temos o reconhecimento, pelo menos de alguns empresários, que o nosso papel proativo, ativo, efetivo, é positivo. O que existe é que, no micro, no micro, predomina não só a visão miserabilista, a visão que é mindada a respeito do papel dinâmico do salário, como a ideologia que é o meu eu garanto, o dos outros dou pro céu. Porque, se a gente observar esse ano, o maior agente de reivindicação pró-patronal na sociedade brasileira, especificamente no setor da indústria, foi o nosso movimento, que corretamente lutou contra a desindustrialização e exigiu, junto com a queda de juros, medidas que facilitam a retomada pelo empresariado de suas ações. Desse ponto de vista, hoje, o discurso do patronato sobre as dificuldades, Mota, é risada de dentadura em copo d'água na beira da cama. Perfeito. Eu queria aqui, antes de entrar com a próxima pergunta, que é do Ricardo Patá, inclusive, presidente da UGT, do Sindicato Comercial de São Paulo, mostrar um livro que eu estou lendo e gostando de ler, que é um livro que chega a nossa mão que são verdadeiras decepções. Autor, Alceu Luiz Castilho, o livro chama-se Partido da Terra, como os políticos conquistam o território brasileiro. Eu quero fazer, sem ser crítico literário, fazer aqui um comentário sobre este livro, porque eu achei muito interessante. Ora, se me perguntasse assim, o Frasinho, quem que são os grandes proprietários de terra no Brasil que tem representação, tem mandato? Eu diria, são os caras do PFL, do DEM, esses fundões de PRB, de PR, de PMDB. Não, não. O livro mostra o seguinte, os grandes proprietários de terra hoje detentores de mandato no Executivo e no Legislativo são do PSDB. E o PSDB é um partido urbano. Mário Covas urbano, Franco Montoro urbano, Fernando Henrique urbano, Zé Serra urbano, mas houve, digamos, o setor conservador e o setor proprietário de terra é o que há de mais conservador e reacionário na sociedade, hoje está, tem peso dentro do Tucanato. O que, de certa forma, explica, embora não explique tudo, uma guinada à direita que deu o PSDB que é um partido na sua origem social-democrata, um partido que tem, digamos, uma ideologia política mais avançada, de inclusão social, de respeito aos direitos humanos, etc. Então, recomendo a leitura deste livro. João Guilherme, pergunto o Patá, diz aqui, amigo Franzinho, amigo João Guilherme, vamos falar um pouco de eleições. Estamos na reta final das campanhas municipais, momento em que o trabalhador precisa decidir em quem votar. quem será o prefeito e os veradores que tomarão conta da cidade por quatro anos? Pergunta, como você vê o papel dos sindicatos no processo eleitoral? Como as entidades podem ajudar as categorias que representam a fazer a melhor escolha? E levando em conta a ficha do candidato, sua história e a postura frente às bandeiras que o movimento sindical defende? Quer dizer, como é que o movimento sindical se insere nesse debate? O Patá, é óbvio, em primeiro lugar, o movimento sindical é um movimento que se situa no quadro da democracia brasileira. Ele tem regras e peculiaridades, ou seja, aspectos próprios do movimento, no entanto, ele é formado de pessoas, de cidadãos que têm os seus interesses e defendem esses interesses no sindicato e na vida democrática em geral. Portanto, eu considero legítima a participação dos sindicatos no processo político eleitoral, até mesmo enquanto sindicatos fiscalizando, vigiando, corrigindo as posições dos eventuais candidatos. Hoje mesmo, o jornal Valor estampou uma tabela que o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Acessoria Parlamentar, publicou a respeito das votações de um candidato em São Paulo contrárias aos interesses dos trabalhadores. Isso, no meu entender, é a participação do movimento sindical, porque, afinal de contas, o DIAP é um departamento do movimento sindical, não viola a legalidade democrática ou institucional e, no entanto, é uma participação efetiva do movimento sindical que alerta aos seus filiados e também à sociedade que tal ou qual posição de tal ou qual candidato é agressiva aos nossos interesses, contraria os nossos interesses e não merece o nosso voto. Eu acho que essa participação é legítima e ela deve ser crescente. Se nós temos candidatos que, pela proximidade da ação sindical, nós consideramos experientes, capazes de formular propostas, é natural que o movimento sindical endosse, valorize esses sindicatos. Se a base metalúrgica em São Paulo, por exemplo, ela é fechada com o nome de um candidato, isso é pela qualidade desse candidato nas suas propostas permanentes na vida dos trabalhadores. Perfeito. Eu queria, lembrando, já que o Patá tocou na questão da eleição sindical e passou agora há pouco uma matéria, uma reportagem externa com o sindicato e servidor municipal de Guarulhos e o nosso programa Passe em Guarulhos, que o STAP, em seu site, www.stapguarulhos.org.br, colocou, postou hoje uma pesquisa, uma enquete. Então, pede que o servidor dividir por tópicos, saúde, educadores, operacionais, pró-guaru, motoristas, que os servidores apontem lá os itens que eles considerem importantes para os candidatos a prefeito assumirem o compromisso ou colocarem em debate no processo eleitoral local. Então, após a colheita de muitas propostas e que também será feito por escrito, o pessoal vai visitar locais de trabalho, isso será base para um documento a ser entregue a todos os candidatos a prefeito da cidade, independentemente de ser partido de direita, de centro, de esquerda, etc. Todos são candidatos, todos têm legitimidade para disputar e precisam assumir compromisso com os servidores municipais. Acho que essa é uma forma também de participação política legítima, não é, João Guilherme? Vai, vai. Perfeito. Para ainda dar seguimento nas perguntas, eu queria que... Ah, não, eu quero mostrar. Tem aqui um cartaz a respeito do 21º Congresso Sindical Comerciário. Temos aqui um material de um livreto, a contracapa de um livreto. Vai acontecer de 27 a 29 de setembro, agora, portanto, de 2012, tendo por temas trabalho, consciência política e dignidade social. A realização é da Federação da Categoria e, geralmente, é um congresso em que participam 600, 700, até mil delegados e o João Guilherme costuma ser palestrante. Você vai falar nesse congresso? Sim, vou. E já tem um tema? O tema seria a luta e a mobilização dos comerciais. Perfeito. Esse é o tema. Bom, então, desejo que haja um evento com sucesso, muita gente e muita qualidade. Pergunta aqui o Luizinho, o Luiz Gonçalves, que preside a nova central sindical de trabalhadores no estado de São Paulo, o setor de condutores, o Luiz. Manda um abraço aqui, fraterno aos dois amigos. Muito obrigado. E, João Guilherme, em que aspectos você acha que as condições econômicas do país podem favorecer as campanhas salariais do segundo semestre? A situação propícia a conquista de aumentos reais? Eu já disse, eu acho que sim. Primeiro, porque nós temos mantido o emprego em alta. Em alguns lugares, até há o fenômeno do pleno emprego. E nós temos sabido pelos jornais que, ao contrário, há dificuldade hoje na contratação de trabalhadores porque existe uma demanda reprimida, vamos dizer assim. Ou seja, o emprego está forte e está se pedindo mais emprego e exigindo qualificação. Em segundo lugar, a base da nossa economia, ela se desloca em direção ao mercado interno, ao crédito, ao consumo interno. e isso induz, ajuda, favorece e exige a participação crescente do salário na economia. Portanto, nós estamos vivendo uma conjuntura favorável a ganhos reais de salário. Agora, o mamão maduro não cai do mamoeiro. Pelo menos, vamos sacudir o mamoeiro. Ou seja, nós temos de exercer a nossa vontade unida, mobilizada, organizada para conseguirmos avançar no caminho que é o mais correto, que é o do emprego qualificado e ganho real de salário. Bom, de certa forma, ao falar, usar essa boa imagem, tem que sacudir o mamoeiro, senão a fruta cair depois de podre. Então, tem que comer o mamão maduro na hora adequada. O Pereira, presidente de Ciccas Metalúrgico Guarulhos, ele faz um comentário que é o seguinte, diante da resistência patronal as novas, as nossas reivindicações, muitas categorias estão prontas para a greve, algumas paralisações já estão em curso, como os metalúrgicos do ABC, bancários e carteiros em âmbito nacional. Qual a sua avaliação a respeito dos enfrentamentos que teremos salariais no segundo semestre que reúne categorias mais numerosas do país? No caso metalúrgico, você acha que vai ter greve? Não, essa, repara, Pereira, não é uma questão de fim de campeonato. Eu não sei dizer se vai ter ou não ter greve. Eu digo para você que nos bancários está havendo greve, nos carteiros está havendo greve, não sei se petroleiro, por exemplo, vai ver. Não é esse o problema. O problema é que o nosso movimento tem que mostrar a sua razão para si próprio e para a sociedade. E qual é essa razão? é possível ganho real porque a economia está propiciando e até mesmo exigindo esses resultados. O patronato intransigente ou choramingas, ele vai, com a sua cantilena, manter os seus pontos de vista atrasados. Porém, ele será atropelado pela vida, pela necessidade que o país tem de ampliar, fortalecer o seu mercado interno, desenvolver-se, ter mais salário. Agora, as táticas vão variar. Eu acredito, por exemplo, honestamente, vamos raciocinar. Aqueles que têm data base 1º de outubro, nós temos esse ano claramente um fator que cria dificuldades, que são as campanhas eleitorais municipais. Cria problemas porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, aonde o movimento já se desenvolveu, você observa, Franzinho falou que na Inglaterra falasse em greve geral depois de 1926. Em São Bernardo, em negociações, não havia greve de empresas há sete anos. E esse ano houve, ou seja, coisas começam a acontecer. Sobretudo, nós temos de preparar o nosso bloco, organizar unitariamente os nossos companheiros, mobilizá-los e eles então saberão no momento devido se é hora de uma paralisação, de uma greve ou não. Os metalúrgicos já andam fazendo campanha até mesmo em solidariedade a outras categorias como teremos aos bancários na quinta-feira. Ou seja, é também uma forma de você ir mobilizando a sua própria base. Perfeito. João Guilherme Vagarneto, eu quero mostrar aqui o Jornal do Engenheiro, J.E. Jornal do Engenheiro, que tem aqui uma escola. O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia aguarda a visita do MEC e aprovação para início da primeira turma de Engenharia de Inovação em 2013. Prédio na região central da capital foi totalmente revitalizado e é na Martiniano de Carvalho. Dessa rua, se não me engano, funcionou o Colégio Equipe durante muitos anos. É aí. É aí. Ah, bacana. Esse é o antigo prédio da equipe que o sindicato restaurou, renovou para ser a instalação do Isitec. Puxa vida. Eu e a equipe, quando o Serginho Grosman, que era o seu Serginho, não era Grosman até então, apresentava o show, lá, vi Caetano Veloso, vi o Mito Pascual, vi o João Bosco, vi um monte de gente lá. É nesse prédio? É aí. E os engenheiros vão fazer um congresso agora, quando vai ser? Os engenheiros vão fazer o congresso nacional da Federação Nacional dos Engenheiros, que eles chamam CONCE, que é o Congresso dos Sindicatos dos Engenheiros, a partir da segunda-feira, segunda, terça e quarta. E é uma coisa até emocionante, porque eles farão a abertura do congresso na Sala São Paulo. Tá. e será abrilhantado nada menos do que a Orquestra Sinfônica da USP. Então, é um fato, num lugar que é um ícone de São Paulo, uma beleza própria, e também abrilhantado por uma manifestação de alta cultura. Então, hoje, os engenheiros estão nos cascos pelas vitórias que têm conquistado e também pela realização desse congresso. Franzin, esse ano, em ganho real, foi o melhor ano de ganho real nas negociações salariais dos engenheiros. O melhor ano na história, vamos dizer assim. Ou seja, confirma, num setor específico da mão de obra, o setor qualificado dos engenheiros, confirma esse quadro que a gente traça do conjunto dos trabalhadores. Portanto, será um congresso com o povo de farol alto. De farol alto, um congresso de vitorioso com o limite dado pela grandiosidade da Orquestra Sinfônica da USP. Beleza, muito bom. Por fim, uma última pergunta do Antônio Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho e consultor sindical. Manda um abraço a todos nós. Eu estive com o Magri hoje, ele estava lá muito roubo, porque ele torceu muito no jogo do Palmeiras para o Corinthians, gritou muito e ficou afônico e não adiantou nada porque o Palmeiras, infelizmente, embora eu goste do Felipão, acho que é um sujeito sério, um técnico aplicado, disciplinador, etc., mas o Magri, o esforço dele não ajudou. Mas valeu, viu, ministro? Valeu o esforço. E ele pergunta aqui, João Guilherme, você tem alguma informação sobre novas medidas do governo visando aprofundar a política de estímulos ao crescimento econômico? Mas a situação do país ainda reclama por medidas nessa direção? É possível antecipar alguma coisa? você é que dá em primeira mão? Não, olha, eu, Magri, como eu falei, como se trata de um conjunto muito grande de medidas, elas envolvem arbitragens. Por exemplo, nós estávamos reivindicando e íamos conseguir a abolição do imposto de renda sobre PLR. Veio aquele período da retração, do medo a respeito dos efeitos da crise e esse assunto saiu da pauta. nós levamos até uma rabanada no Congresso porque o Paulo da Força, deputado, aceitou retirar uma emenda que tinha colocado numa negociação que haveria. Não houve. Agora, o governo acena com a possibilidade de reabrir essa negociação. Então, existem situações e fatos que armam possibilidades. A presidente Dilma estará com o presidente Obama. lá nos Estados Unidos está acontecendo, até mesmo pelo fato eleitoral deles, uma derrama de dólares. Eles estão botando lá em papéis imobiliários, etc., cerca de 40 bilhões de dólares por mês. Isso vai afetar o nosso câmbio. Provavelmente, como consequência disso, nós teremos de arbitrar aqui alguns elementos de câmbio. Isso tudo faz parte de um conjunto amplo em que eu reivindico, pura e simplesmente o seguinte, o nosso movimento tem que participar. Ele tem que ser a voz que exige, a voz que corrige e a voz que porta a novidade, que é o protagonismo no nosso movimento. E eu queria também hoje, fazer um comunicado egoísta. Eu fiquei muito envaidecido hoje porque eu fui convidado e aceitei e participei da primeira reunião do Conselho Técnico Científico da Escola do Dieze. Eles convidaram uma série de pessoas e acharam por bem me convidar, eu fiquei vaidoso, e fizemos hoje uma reunião no centro de São Paulo, promovida pelo Dieze, uma reunião que eu reputo da maior importância pelas presenças, até a minha também, porém, também pelas ideias que foram discutidas, propostas que surgiram e que confirmam mais uma vez o protagonismo do nosso movimento encarnado agora no Dieze, nessa batalha pela igualdade, pelo desenvolvimento, com respeito ao meio ambiente, aos direitos e democratização do Estado brasileiro. Perfeito. Eu quero, então, agradecer muito o João Guilherme Varga Neto, consultor sindical, meu amigo, pessoa a quem eu consulto com muita regularidade, abuso da paciência dele, porque eu tenho admiração por quem tem conhecimento e por quem tem, assim, habilidade para instrumentalizar o conhecimento de forma construtiva. E é o caso do João Guilherme, então, eu quero aqui fazer o agradecimento que eu sou um aluno, assim, um fã, um aluno que até abuso, às vezes, da amizade que nós temos. E quero mostrar, por fim, um material feito chamado do Sindicato dos Comerciais de São Paulo, que fez uma cartilha para mostrar o porte da entidade sob vários aspectos. O tamanho do sindicato, que tem uma base de 450 mil, o tamanho do sindicato tem uma sede de 7 mil metros quadrados, o tamanho de uma entidade que tem um clube de 10 alqueires, também o sindicato que filia, associa cerca de 2 mil pessoas por mês, presta um serviço na área de saúde de forma extraordinária. Então, eu quero, até já falei com o Ricardo Patá, presidente, que eu gostaria de fazer um programa sobre o conteúdo desse material. Não ficar aqui debulhando o material, mas sim com imagens reais do que está aqui escrito e mostrado em fotografia. esse convite ao Patá para que a gente faça um programa com este tema. E fazendo observação de que o João Guilherme já fez a leitura crítica aqui, porque, embora eu tenha sido editor, é preciso que sempre alguém olhe com o olho de fora para ver, contemplar aspectos que a gente, às vezes, não teve, assim, na hora, a argúcia de ver aquele detalhe que era fundamental. É por isso que o bom trabalho é o trabalho sempre em equipe, é o trabalho sempre em grupo, agregando conhecimento agregando contribuições. E, falando isso, eu termino Câmara Aberta Sindical desejando um forte abraço a todos e a todas e até uma próxima quarta-feira com o programa, um novo programa debatendo o mundo do trabalho. Tem uma chamada que é de uma moça ligada a Contratu, a Mariazinha, vamos colocar no ar e a gente encerra o programa, ok? Olá, amigos da beleza. Meu nome é Maria Maria dos Anjos Mesquita e o Mestre. Eu sou presidente do Sindicato dos Profissionais de Beleza na grande região metropolitana, diretora da Contrato e da Nova Central. Hoje é um dia muito especial. Nós tomamos assento como conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina para representar você, mulher, nas suas dificuldades e todos aqueles benefícios que você precisa. É a nossa categoria sendo representada no governo do Estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL